Olá, seja muito bem-vindo ao programa Destaques da Semana, que está começando agora. A melhoria nas condições de tráfego na BR-116, em Caxias do Sul, foi repercutida pelo vereador Edi Carlos, PSB, na sessão ordinária de terça-feira. Os serviços de capina, roçada e operação tapa-buracos serão realizados por meio de um acordo entre a Companhia de Desenvolvimento de Caxias Codeca e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT. Um dos grandes problemas que nós temos, grande mesmo na BR-116, além da falta de capina, além da falta da roçada, nós temos ali onde seria a calçada pública ou então em frente de estabelecimento de todas as extensões. Nós temos ali um problema também é da rede, a rede de esgoto, a rede onde corre a água. Muitos, muitas bocas de lobo entupidos que acabam ocasionando alagamentos nas residências vizinhas. Então, quero dizer que esse contrato eu não sei, eu não tenho informação, vereador Velocino E, senhor líder do governo, se possível. Eu não tenho informação se esse contrato aqui, se ele tem também, se contém esse trabalho de operação, está a desentupir boca de lobo. Eu quero dizer que já falei várias vezes aqui na tribuna dessa casa, sobre uma situação de anos que nós temos ali na BR-116, ali em frente à antiga demória, aqui na curva próxima, chamada curva do PTF ali. Nós temos ali uma rede há mais de dez anos, entupida, boca de lobo, que todos os dias de chuva, acaba alagando a residência ali que desce até a Avenida, a Vila Ipiranga. Então, é uma situação muito complicada que nós temos. Eu acho que nós estamos no caminho certo, vereador-presidente e vereadores que estiveram junto com nós até o DENIT. Esse é o nosso trabalho, ir até os locais, até os órgãos públicos e cobrar. Que bom, parabenizo mais uma vez a administração e o DENIT e também a CODECA por esse contrato aí, que diz aqui que inicia os trabalhos nos próximos dias. Com o objetivo de alertar a população e combater a violência doméstica, principalmente quando crianças, adolescentes, mulheres e idosos são as vítimas, a Câmara de Vereadores lançou a Companhia Rede de Vizinhos e Vizinhas contra a Violência. A Procuradora Especial da Mulher, vereadora Denise Pessoa, PT, apresentou o assunto na sessão de terça-feira. Em nome da Procuradoria Especial da Mulher, assim como junto com os vereadores, eu já diria vereador Filipe e vereador Fiúza, que estão à frente da Comissão do Idoso e da Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, estão para oficialmente lançar a campanha que construímos em conjunto com essas três comissões, que é a campanha Rede de Vizinhos e Vizinhas contra a Violência. Então, essa é uma campanha, e também já quero, de antemão, também agradecer toda a imprensa aqui da casa, o pessoal da comunicação que nos ajudou a pensar e elaborar essa campanha. O objetivo é sensibilizar, orientar e informar a comunidade caxiense sobre os canais de denúncia para qualquer tipo de violência contra idosos, mulheres, crianças e adolescentes. Então, a gente tem a parceria da Prefeitura de Caxias do Sul, Conselho Municipal de Direitos da Mulher e as três, então, comissões, a Frente Parlamentar da Criança e Adolescente, a Procuradoria Especial da Mulher e a Comissão do Idoso. Então, quais as ferramentas que nós pensamos? O celular como foco, em função da pandemia, a gente sabe que os locais físicos muitas vezes vão estar fechados ou em regime de plantão, então, a gente pensou que o celular fosse a forma de contatar com esses canais. Aqui a gente tem, então, dois materiais que são os principais que a gente está trabalhando. Então, aqui o cartaz, esse cartaz que traz os aplicativos, bom, ali já está, dá para ver aqui na imagem, né? Que traz o aplicativo SOS Mulher Brasileira, que trata da questão da violência contra a mulher. O SOS Criança Brasil, que também é da violência contra a criança e adolescente, que também os dois são do governo federal. A gente tem o número 180 e o WhatsApp da Polícia Civil, que atende violência contra a mulher. O telefone 197 da Polícia Civil, 190 da Brigada Militar. E a gente ainda tem os telefones do Conselho Municipal de Idosos, da Coordenadoria Municipal do Idoso e do Conselho Tutelar. Então, a gente tem todos os contatos do Conselho Tutelar e a Delegacia da Criança e Adolescente. Então, esses são os canais que vão estar. Então, com esse cartaz, se consegue fazer denúncias de violência em qualquer tempo, porque são canais que atendem, ou 24 horas, que no Conselho Tutelar tem um que atende horário comercial e outro em regime de plantão. Então, são canais que a gente consegue, então, via remota, fazer as denúncias. Obrigada a todos os vereadores, membros das comissões, que foram parceiras para a gente construir essa campanha e que a gente, então, também agora trabalhe na distribuição, né, para colocar ela realmente na rua, para as pessoas terem acesso, porque, independente de bandeira, esses canais aqui vão estar funcionando 24 horas e a gente vai ter formas de denunciar. Isso que é o mais importante. Continue em nossa companhia. O programa Destaques da Semana volta em seguida. O programa Destaques da Semana volta em seguida. Governo Federal. Responsável pela criação da União dos Ciclistas Caxienses, a Comissão Temporária Especial pela Defesa da Bicicleta como meio de transporte e atividade esportiva protocolou o relatório final dos trabalhos. O documento apresenta todas as iniciativas desenvolvidas pelo Grupo Parlamentar durante o ano de atividade. Rodrigo utiliza a bicicleta como meio de transporte e também como lazer. Então, a bicicleta, como todo mundo, eu comecei criança, pedalando na frente de casa. O meu vô era atleta, então ele competia de bicicleta na modalidade speed. Com o tempo eu fui andando, eu tinha muita vontade de fazer trilha, andar pela região e tal. Chegou um tempo onde eu me acidentei, acabei me afastando um pouco da bike e eu voltei agora, depois de me formar em arquitetura e urbanismo, que eu comecei a ver a bicicleta como uma solução para a mobilidade urbana e para o meu próprio transporte dentro da cidade. Então, voltou a minha paixão pela bike mais pela questão urbana do que pelo esporte em si. Então, hoje a bike, para mim, é mobilidade. Rafael também tem a bike como meio de ir ao trabalho. Começou como a história de todo mundo. Eu comecei andando no bairro e fui me apaixonando. A bicicleta te proporciona uma liberdade, uma autonomia, porque tu consegue fazer um deslocamento maior em menos tempo, cansando menos. E depois se tornou um esporte e hoje eu uso como transporte. Além da bicicleta, os dois têm em comum a participação na União dos Ciclistas Caxienses, a única. A entidade foi criada a partir de sugestões levantadas durante as reuniões da Comissão Temporária Especial pela Defesa da Bicicleta como meio de transporte e atividade esportiva do Legislativo Caxiense. Bom, a comissão promoveu diversos encontros com vários temas, desde mobilidade urbana, esporte, lazer. E a gente pode destacar a criação da Associação dos Ciclistas Caxienses, na verdade, União dos Ciclistas Caxienses, que surgiu durante um dos encontros da Comissão da Bicicleta, onde justamente a gente discutia a questão de que os ciclistas não tinham representatividade junto ao poder público, né? E da importância da gente, de fato, ter uma associação que trabalhe os interesses da população e faça esse vínculo com o poder público, né? Então esse é um legado que nós deixamos, né? E vários temas importantes que também foram destacados, projetos de lei construídos em conjunto, indicações para o Executivo. Então teve bastante coisa boa nesse um ano de Comissão da Bicicleta. A Comissão Temporária Especial pela Defesa da Bicicleta como Meio de Transporte e Atividade Esportiva protocolou no dia 7 de julho o relatório final dos trabalhos. O documento apresenta todas as iniciativas desenvolvidas pelo Grupo Parlamentar durante um ano de atividade. A gente fez indicações importantes ao Executivo como a retomada do programa Viva Bike, que trabalha questões voltadas à educação no trânsito, à segurança do ciclista. Fizemos também projetos importantes no sentido de ações junto aos motoristas, entregando adesivos, pedindo ao motorista que respeite a distância, ultrapassar um ciclista, né? Então várias ações importantes ocorreram ao longo desse período. E a comissão se encerra, mas com certeza o trabalho com relação à bicicleta não. A gente vai continuar através da associação e aqui no Legislativo também trazendo pautas importantes. Com o final dos trabalhos da comissão, cabe agora à União dos Ciclistas Caxienses o papel de fomentar iniciativas para o setor. A comissão que cuida da bicicleta aqui na Câmara de Vereadores está encerrando as suas atividades, mas deixou uma sementinha plantada aí, que é uma entidade que vai acabar cuidando disso também, da qual faz parte. Conta um pouquinho mais sobre essa entidade, o que vocês pretendem fazer? Isso, quando eu descobri que a Tati organizou a comissão da bicicleta junto com os outros vereadores, eu quis participar, porque eu tenho muito interesse em usar a bicicleta cada vez mais como mobilidade aqui em Caxias e eu vi ali uma oportunidade de a gente tentar pleitear um sistema de mobilidade urbana que contemple a bicicleta também, com ciclovias e ciclofaixas. E nisso outros ciclistas vieram também para as reuniões da comissão da bike e no meio dessas reuniões, os assuntos mais levantados foi falta união, falta união, os ciclistas não estão unidos, a gente precisa de uma entidade que represente e que traga e defenda os direitos e as necessidades dos ciclistas aqui em Caxias. E daí surgiu a Única de um desejo coletivo da grande maioria dos ciclistas que estavam nas reuniões da comissão da bike e aí em 2019, em dezembro de 2019, oficialmente a gente funda a Única que hoje está trabalhando para tentar trazer as ciclovias e essa infraestrutura de mobilidade para a bike. Sim, hoje nós temos uma associação, mas nós estamos desde 2011 lutando por ciclovias e condições para que o transporte com bicicleta aconteça em Caxias. E nós temos exemplos em todo o mundo, principalmente na Europa, em que isso dá muito certo. Mas em Caxias, a gente tem uma resistência enorme. Não só em Caxias, no Brasil em geral, a gente tem uma resistência muito grande para que esse transporte se desenvolva. E a bicicleta não é um problema, ela é uma solução. E a vereadora continua utilizando a bicicleta como meio de transporte, como lazer, como é que está o dia a dia, em inverno e em meio à pandemia? Quais são as dicas, os cuidados que a vereadora tem? É algo muito interessante que durante a pandemia a gente tem recebido, Márcio, muitas reclamações com relação ao transporte público. E aí a gente tem feito esse questionamento, e se nós tivéssemos uma opção para aquelas pessoas que podem utilizar a bicicleta? A gente estaria tendo menos volume de pessoas dentro do transporte público. A bicicleta, por ser um veículo individual, ela tem toda essa segurança, essa questão sanitária que é recomendada. E o que a gente tem observado é que muitos países se utilizaram da pandemia para ampliar a rota ciclística. Por quê? Porque de fato hoje seria mais seguro você estar utilizando a bicicleta num deslocamento do que um ônibus lotado. Então a gente observa que Caxias tem que evoluir nesse sentido. A gente sabe que a pandemia vai passar em algum momento, mas neste momento nós poderíamos estar utilizando para se construir, para se pensar essas rotas ciclísticas e estimular que a população, parte dela, pudesse utilizar, fazendo com que os ônibus também estivessem menos cheios. Então é algo que a gente tem que pensar. E é claro, isso inclui um plano de mobilidade urbana porque a gente não pode fazer ações isoladas, criando uma ciclovia de um, dois quilômetros que leva do nada a lugar algum, porque dessa forma ela não é utilizada. Mas a gente enxerga que Caxias do Sul tem potencial sim. Hoje a gente tem bicicleta elétrica, a gente tem bicicleta mais leve, tem idosos utilizando a bicicleta, tem toda uma questão do impacto na saúde e também no meio ambiente, que é muito positiva. E por isso que eu acredito que a gente deve sim incentivar as pessoas para esses curtos deslocamentos a utilizarem a bicicleta. As chuvas dos últimos dias provocaram deslizamentos e um homem morreu soterrado em Caxias do Sul. Na sessão ordinária de quinta-feira, o vereador Elisandro Fiúza, republicanos, se pronunciou no grande expediente, afirmando que principalmente famílias em vulnerabilidade social precisam de mais garantia em políticas públicas para moradia. Independente de deslocamentos regulares e irregulares, infelizmente por este período chuvoso, por situações às vezes de pessoas estarem residindo em áreas que infelizmente pode ocorrer esse tipo de situação que ocorreu na terça-feira passada com a família do Jason, o objetivo é que independente de governos nós tenhamos políticas públicas favoráveis a esse sentido de habitações populares e também, de uma certa forma, visando também a ampliação do trabalho da regularização fundiária na cidade de Caxias do Sul. Nós sabemos que para que estas políticas públicas possam ser elas executadas, é um trabalho de grande esforço de todos os nossos servidores de Caxias do Sul, independente das suas pastas, mas é um valor volumoso e por isso é necessário que o nosso governo federal possa fazer com que haja recursos e possa propiciar esses recursos às cidades que possam, então, estar apresentando projetos para execução dessas moradias populares de interesses sociais, como também de poder ressalvar e guardar as vidas de pessoas que moram em lugares como esse. A Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo do Legislativo Caxiense vai promover no próximo dia 16 uma reunião para tratar da produção de alimentos orgânicos em Caxias do Sul. Acompanhe mais informações na entrevista que a TV Câmara fez com o presidente da Comissão, vereador Arlindo Bandeira, PP. Estou aqui como vereador Arlindo Bandeira, como presidente da Comissão da Agricultura de Caxias do Sul. Estou fazendo um convite ao nosso povo caxiense que quinta-feira às 14 horas estamos com uma reunião agendada já sobre a produção dos produtos orgânicos. E peço a todos quem tem interesse, que nos assiste pelas redes sociais e que é uma pauta importante assim de Caxias do Sul que os produtores precisam muito que eles sejam adequados e os produtores precisam a cada dia mais estruturas para produzir esses produtos orgânicos. E a nossa cidade de Caxias do Sul a cada dia precisa mais desse produto orgânico. Por quê? Porque vai menos agrotóxicos e assim por diante. Então é um produto que é mais saudável e faz bem para a nossa cidade de Caxias do Sul. Então está registrado o convite quinta-feira às duas horas da tarde eu como presidente da Comissão da Agricultura convido a todos meus colegas vereadores e assim quem queira participar dessa importante reunião que acontecerá na quinta-feira. O programa Destaques da Semana está chegando ao fim. Muito obrigado pela sua companhia pela sua audiência. Se precisar sair de casa use máscara continue se cuidando do coronavírus. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto